Quando eu era pequena, eu fiz dança, mas assim, era escola de aula normal mesmo, mas nada muito sério. Daí eu parei. Eu assistia muito programa de dança. Daí eu vi, eu falava, nossa, quero, né? Daí eu falei, mãe, quero fazer. Isso foi em 2014, daí não deu certo de vir pra cá. Daí em 2015 eu falei, mãe, quero fazer aula de dança. Daí ela falou, então vamos ver lá naquela escola que tem lá, que a gente via quando eu passava pra ir pra igreja. Daí a gente veio aqui, eu cheguei, daí a pessoa que tava na secretaria era a Letícia Martins. E daí eu sempre fui muito envergonhada, daí eu tava super morrendo de vergonha, né? E daí quando ela disse que eu tinha que usar colã, eu quase desisti. Eu fiquei quieta no meu canto, daí já vi uma menina se enturmar comigo, conversar, super me ensinando. Daí eu fiquei me sentindo melhor. Daí eu comecei a conversar com todo mundo. Assim, pra falar a verdade, quando eu comecei, eu quis só pra diversão, assim, sabe? Só que daí ano passado que eu comecei a sentir, sabe? Dançar mesmo, daí... É. Ah, não dá pra explicar, é, tipo, dar um negócio de kick. Eu não sei se existe palavra pra isso, porque, tipo, é alegria, mas não é alegria. É, tipo, um negócio que dá kick, daí sobe, daí mete o corpo inteiro e daí... É, daí... Quando eu paro e fico triste, daí eu quero ficar continuando a fazer a aula de dança. E daí... É, eu me sinto feliz. Eu posto vídeo na internet, né? Só que, tipo, três anos atrás eu não faria isso nunca. Nunca na minha vida eu postaria foto. Eu não sou de postar foto, agora eu sou, mas antes eu não era. Então, tipo, trabalhou muito isso comigo. Daí eu não tinha amigos também. E daí eu comecei a falar com as pessoas, me abri. E agora tá bem melhor. Eu aprendi a ouvir e prestar atenção, porque, tipo, você tem que ouvir e prestar atenção no que o professor tá falando pra você conseguir alcançar o lugar que você quer, entendeu? Pra você conseguir fazer o passo, pra você conseguir fazer o que ela tá passando pra você. Então, você tem que entender o que ela tá te passando. Então, eu aprendi que eu não tenho que fazer isso só aqui, mas também em outros lugares. Na escola, quando eu começar a trabalhar, eu vou ter meu chefe, eu vou ter que escutar ele. Como eu disse, eu sou muito tímida ainda, mas a escola, vou falar assim, mudando de assunto rapidinho, a escola me ajudou muito a trabalhar a timidez, porque eu sempre fui muito tímida desde pequena. Eu ainda sou tímida, mas eu já consigo meio que controlar isso. Daí eu sempre quis subir no palco. Daí a primeira vez que eu subi, eu quase morri. Na coxia, eu esperando, meu coração quase parou de bater. Não, quase tipo, meu ataque cardíaco. Daí eu entrei, na hora que eu saí, eu saí quase morrendo de felicidade. Saí maravilhosa. Eu acho fácil, porque não ocupa muito tempo. Porque se você for regrada, você consegue conciliar a escola com a escola de dança. Porque uma, duas, três horinhas que você fica aqui, e até mais, não vai te deparar nos estudos, se no outro horário você não, entendeu? Você não estudar. Você tem que estudar. Estuda e deixa aqui para o horário livre. Apoio. Porque, tipo, aqui eu posso chorar, aqui eu posso fazer qualquer coisa, aqui não vamos julgar, sabe? Então, tipo, me abraçar, me acolher. E ano passado, do meio do ano para o final, até o começo desse ano, ocorreram problemas pessoais em casa, com a minha família. E daí... E daí, tipo, foi aqui que eu me apeguei às pessoas, ao local. E eu me apeguei à dança em si, entendeu? Tipo, eu percebi que na hora que eu dançava, eu me sentia melhor. Tipo, trabalhava aqui, entendeu? E aqui, principalmente. Daí, quando eu dançava, eu me sentia... Quando eu danço, eu me sinto melhor. E eu descobri isso. Então, eu comecei a ficar mais apegada com a dança e, tipo, não queria parar por nada. Só vem. Vem que você vai adorar. E vai ter amigos, vai ter gente para te apoiar. É tipo uma família mesmo, sabe? Tipo, vem. Quando você for assistir alguém no palco, qualquer pessoa, Pensa que ela está dando tudo o que ela tem de si, entendeu? Tudo o que ela trabalhou o ano inteiro, tudo o que ela está dando para a dança, entendeu? Porque, tipo, não é fácil estar ali, não é só um dia você vai lá e vai. Não, você trabalha isso com o tempo. E daí, você tem que olhar com a visão, tipo, nossa, aquela pessoa se esforçou para estar ali. E ela tem uma história de vida que trouxe ela para a dança. Então, você tem que olhar com outros olhos a pessoa que está ali. É uma pessoa, né? Ela não é só uma bagulha, né? Pode dar um abraço? Oh, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, que é divertida. Eu sou a minha amarela. Você sempre vai ter a dança. A dança está aqui, ó. Tá? Sempre. Viu? E sempre vai ter nós aqui para ajudar a peitelhar. Pode chorar, não tem problema. Não tem problema, estoura. Põe para fora, se emociona. Não tem problema nenhum. Parabéns pelas suas histórias. Sim, cara. Vou tirar você daqui. Então, você não usava... Não tem problema, 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 não